Então vamos pintar com batom? Vamos pintar com batom Como que eu fiz, gente? Eu usei batom líquido e aí eu fiz vários pontinhos Depois eu passava o pincel E fui fazendo por camadas, assim, escurecendo, escurecendo e tal O cabelo deu trabalho, mas ficou bapho And this is the skin of a killer